E aí galera, sou o tiozinho e nessa aula vou estar falando um pouco sobre modos gregos, vou falar um pouquinho sobre a sonoridade dos modos, sobre as aplicações deles, como que acontece isso aí. Tem muita gente que tem dúvida, que não consegue entender e eu vou tentar ajudar um pouquinho aí, beleza? Então é o seguinte, eu vou pegar o exemplo. Por exemplo, na escala de Dó, que fica mais fácil. Então eu vou tocar aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que é a escala maior. Essa escala, pensando como Dó na tônica, ela vai ser conhecida como a primeira escala do modos gregos, que é o modo jônico. Que no caso aqui, a tônica vai ser o Dó. Entendeu? Então é o seguinte, eu vou colocar uma base, eu vou colocar um Dó. Ó. Essa é a sonoridade jônica. E aí, eu vou colocar um Dó. Beleza? Agora eu vou passar pra vocês a... Eu vou fazer a mesma escala, só que eu vou pensar no segundo grau do campo harmônico como tônica. No caso seria o Ré menor. Porque é o seguinte, o campo harmônico de Dó, ele é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Som, Lá menor, Si, diminuto e Dó, certo? Então eu vou fazer a mesma escala e vou pensar como tônica, não mais o Dó, que é o que a gente pensa nas músicas mais tonal. Eu vou pensar como tônica o Ré menor. Então aí vai, ó. Vou fazer a mesma escala, só que saindo do Ré como tônica. Essa escala é chamada de Dó, no caso aqui, Ré Dó. E aí, eu vou fazer a mesma escala, só que saindo do Ré menor. Certo? Então ela é... A partir do segundo grau, você toca a mesma escala, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pensando como o Ré na tônica já vai soar Dó. Coloca um Ré menor parado aí, ó, como base, pra gente começar a conhecer a sonoridade. Nesse vídeo eu só tô passando a sonoridade de cada modo. Então agora vamos para o terceiro modo, que é o modo Frígio. Tô pensando ele, olha, pra ver, eu tô em Mi menor parado e eu vou pensar na mesma escala, na escala de Dó. Só que aí você pergunta, mas como que eu uso a mesma escala? O que manda mesmo é a melodia, é a harmonia. Se eu estiver fazendo um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e o baixo estiver parado em Dó, a base estiver parada em Dó, vai estar soando Jônico. Se a base estiver parada em Ré menor, vai estar soando Dóico. Se a base estiver parada no Lí menor, vai estar soando Frígio. Então eu vou estar tocando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo, com a base em Ménor. Daí soa Frígio. Então eu vou fazer um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e o baixo estiver parada em Ménor. Mesma escala. Beleza? Agora vamos para o quarto grau do campo hormônico, que é o Fá. Eu vou fazer a mesma escala de Dó e vou ficar tocando Fá. Vai ligar bem errado. Vai ligar bem errado. Fá. A base está parada em Fá e eu vou fazer a escala de Dó. Esse módulo é conhecido como Lídio. Estevai usa muito. São Adriano, em Módulo. E aí E aí E aí E aí E aí Dó, Ré, Ré, Fá, Sol, Cé, Dó, só isso, entendeu? Conhecendo bem o modo, você vai pro próximo modo, que é o modo do quinto grau, que no caso seria um Sol, ou o Sol 7. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Ai, caramba, de novo. Sol 7, vou fazer esse cara de Dó, certo? Tá entendendo? Próximo modo, o modo é óleo. Então, é o grau natural menor, assim como o Dó, Júnico, é o grau natural maior. Ó. O Dó, Ré, Fá, Sol, Cé, Dó. Só que pensando na tônica com o Lá, né? O Dó, Ré, Fá, Sol, Cé, Dó. Entendeu? Agora eu vou pensar no último modo, que é o modo do Ló, que é onde fica o Si Diminuto, ó. Então, por exemplo, lá. Já dá a base aqui, ó. Vou tocar o Lá e o Fá, Sá, Dó, só que você não vai se com o Tônica. O Dó, Ré, Fá, Sol, Cé, Dó, só que você não vai se com o Tônica. Beleza? Já deu pra vocês terem a sonoridade de cada modo, né? Já deu pra vocês terem a sonora. Já deu pra vocês terem a sonora. Já deu pra vocês terem a sonora. Já deu pra vocês terem a sonora.